E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer em 3 spinners Se você quiser aprender a fazer esse daqui Entre nesse vídeo aqui que eu ensino a fazer esse aqui e mais dois Então vamos ao vídeo Primeiro vocês vão precisar de um rolamento só Esse aqui é um rolamento de patins Não é muito recomendado pra fazer porque Ele gira mais deitado do que em pé Então ele gira bem mais devagar Acho que é por causa que as bolinhas valendo rolamento são soltas Eu recomendo vocês a usar um rolamento de skate Vocês irão precisar também de 3 parafusos do mesmo tamanho Não é muito grande Você mede também o seu dedo aqui Coloca ele aqui no rolamento Coloca o rolamento aqui no seu dedo Coloca o parafuso e vê que ele falta muito ainda pra bater na minha mão Mas a minha mão é grande Se o seu amor for pequeno eu acho que esse aqui ainda dá também E daí vocês vão precisar de cola instantânea Eu tô usando assim Eu achava que ele não... Essa cola aqui não aderia muito ao metal Mas eu fiz o teste e grudou bem galera Só quebrou quando caiu no chão Vamos passar um pouco aqui ao redor do parafuso Nessa parte aqui ó Que é pra ficar preso na rosca do parafuso já Vamos passar aqui também Daí agora galera vamos passar aqui na lateral do rolamento Deixa eu dar uma deixada aqui Fechei aqui já Vamos passar o super bonho aqui E cola Mede certinho pra não ficar torto Galera eu esqueci de falar mas é pra fazer isso no começo Medi pra ficar três partes iguais do rolamento dividido pra colocar os parafusos Você pega uma tira de papel do tamanho do rolamento da circunferência Mede pra ver se tá do mesmo tamanho mesmo Que tá do mesmo tamanho Daí você pega ela e dobra em três partes Iguais Três partes iguais Daí você abre Pega a caneta e marca Nas dobras Aí você coloca no rolamento E marca no rolamento E tá marcado três partes iguais O primeiro parafuso já secou Agora vamos coar o segundo Eu já lixei aqui pra aderir melhor Mede certinho tá galera pra não ficar torto Porque se ficar um pouco torto Aí ele balança muito e não gira muito O segundo já está colado Agora vamos coar o terceiro parafuso E vamos reforçar aqui Ligando os lados Um parafuso no outro Através do rolamento O nosso spinner de parafuso ficou assim galera Ficou muito bom Muito fino Como vocês podem ver Pra esse spinner aqui galera Vocês irão precisar de nove abraçadeiras Essas abraçadeiras aqui Você encontra em lojas Que vende peças para bicicleta Ou compressas aqui Em lojas que vende parafuso Qual por isso vocês vão achar nessas lojas Primeiramente você vai pegar três E unir uma com a outra Pega o seu rolamento e veja o que rode mais O meu é esse daqui O que gira por mais tempo Daí você usa ele no meio E os demais você coloca na ponta O que pode guardar é esse daqui Que a gente não vai usar agora Daí agora vocês pegam três abraçadeiras E prendem cada rolamento Em uma abraçadeira que já está aqui Prenda desse lado aqui galera Da abraçadeira que tem a cabeça Porque esse lado aqui vai se movimentar Fechando Então prenda sempre Do lado que tem a cabeça Depois de ter prendido os três Você pode cortar as bordas Dessas abraçadeiras Que você prendeu E agora o que vocês vão fazer galera Vocês vão E apertando as abraçadeiras Igualmente todas Aperta um pouco nessa aqui E aperta um pouco a outra Até elas diminuírem Ficarem tudo igual Tudo do mesmo tamanho Daí vocês já colocam O enrolamento do meio E vão apertando Até ficar um centímetro De distância de enrolamento Para o outro Agora que falta mais ou menos Um centímetro Para fechar Vocês pegam Outras três abraçadeiras E prendem Desse jeito Agora vocês vão Ajustando E puxando Até ficar tudo igual Do mesmo tamanho Aqui vocês puxam Mais ou menos desse tamanho Todas iguais Daí vocês vão puxando aqui Até ficar bem apertado Vocês podem cortar Essas abraçadeiras Aqui que prenderam O enrolamento Depois que eu tive Apertado o máximo Galera Você corta As pontas Da abraçadeira E aí 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 Galera Galera E aí E aí Já secou E aí 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 Deu E aí 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 O nosso E aí 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 E aí